Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não é o que você tem de volta. Eu tenho um sonho! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 24 de março de 1860. Napoleão III recupera Savoia e Nis pelo Tratado de Turim. Em 24 de março de 1860, por disposição do Tratado de Turim, a região de Nis e da Savoia retornam à soberania da França. Napoleão III obtém esses dois territórios como recompensa de sua intervenção militar contra a Áustria, ao lado das tropas do Reino do Piemont e em troca da anexação da Itália Central pelo Piemont. Pela primeira vez na história, a execução de um tratado aconteceu após aprovação popular, em virtude do direito dos povos de dispor deles mesmos. Esse direito já havia sido aplicado uma primeira vez pelo governo francês em uma propriedade da Santa Sé, que era um condado, em 14 de setembro de 1791. Mas o foi de maneira unilateral e não nos quadros de um tratado internacional. Desta vez, foi em Paris e em Turim que se organizou de comum acordo um referendo no condado de Nis e em Savoia. De cultura italiana, ou mais precisamente, piemontesa, o porto mediterrâneo de Nis e toda a província já havia sido parte do condado da Provença antes de ser anexado à casa de Savoia em 1388. O nome do condado, comte ou contato no original, nada tinha a ver com qualquer conde e sim deriva de uma raiz latina que significa campanha e designava uma circunscrição administrativa. De cultura francófana, era o lar histórico da Casa de Savoia, fundada no século XII por Humberto I. Esta dinastia adquiriu depois, pela via do casamento, o marquesado de Turim, do outro lado dos Alpes. Passou, desde então, a voltar seus olhos e a ambicionar o Vale do Pó. Foi ela que, nos tempos de Napoleão III, pôs em destaque o projeto da unificação italiana. Em 22 de abril de 1860, os habitantes aprovam, por esmagadora maioria, sua anexação à França. Em Nis, o placar foi de 25.743 votos sim, 160 não e 5.000 abstenções. Na Savoia, foram 235 nãos e um punhado de abstenções sobre cerca de 130 mil votantes favoráveis. Esses resultados mostravam que os habitantes estavam antecipadamente designados à sua sorte. Um Senatus Consultus, de 12 de junho de 1850, confirma a incorporação dessas duas províncias ao Império Francês. Ao norte dos Alpes, a Savoia estava dividida em dois departamentos, Savoia e Alta Savoia. Ao sul, o Condado de Nice foi incorporado a uma área do Departamento dos Alpes Marítimos. Percebe-se que a parte norte do Condado de Nice continuou pertencendo ao Piemont, malgrado o voto favorável à anexação de seus habitantes. É que o imperador, Napoleão III, não queria privar seu amigo, o rei Vitório Emanuel, de seus territórios de caça no maciço de mercantul. As relações comerciais entre Nice e Turim permaneceram intensas e importantes. Não menos de 15 mulas transportaram de Nice, a capital do Piemont, 5 mil toneladas de sal por ano. Esse tráfico fez a fortuna das pequenas cidades de Tende e Solspel. As tratativas entre Napoleão III, Vitório Emanuel, rei do Piemont e da Sardênia, e o primeiro-ministro piemontês Camilo Cavu, suscitaram a indignação dos nacionalistas italianos. No parlamento de Turim, Cavu é violentamente atacado pelo abandono dessas duas províncias. O herói republicano Giuseppe Garibaldi, nativo de Nice, foi um de seus opositores mais determinados. Napoleão III não teria mais qualquer outra oportunidade para se rejubilar. Sua política externa torna-se confusa, enredada por dois sentimentos contraditórios, como o direito dos povos a dispor deles mesmos e a política das nacionalidades. Essa contradição arrastaria a França e a Europa Ocidental a uma exacerbação das paixões nacionalistas, o que devaria à unificação da Alemanha em torno da Prússia e ao desmembramento da Áustria. Hoje na História Texto original, Max Altman Narração, José Igor Edição, Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada! E aí Obrigado.